Olá, gente! Bem-vindos, bem-vindas a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 441. Estamos gravando aqui numa live no YouTube do Petit Jornal às 21 horas e 16 minutos da quarta-feira, 8 de março de 2023. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço a todas as mulheres ouvintes e ouvintas do Petit Jornal. Itanguia, lá vamos nós repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Boa noite para você. Tudo bem? Como você está se sentindo? Bem-vindo a esse podcast. O que você tem para nos dizer? Pessoas, reclamem. Falem o que os angustia. O Daniel já abriu o podcast e já me jogava dentro da pauta. Aí eu não tinha como dar boa noite. O que eu fazia? Parava, dava o meu boa noite e seguia em frente. Mas aí ele percebeu que isso estava gerando uma questão e agora ele pergunta até como eu estou. Olha que coisa maravilhosa, né? Boa noite, professor Daniel Souza. Que civilidade a sua. Que prazer estar aqui mais uma vez para o nosso bate-papo número 441, no qual a gente vai falar portanto sobre os assuntos da política internacional e da economia ao longo das últimas horas. E Daniel, eu queria fazer algo que a gente fez durante bastante tempo, que é começar o podcast falando um pouquinho sobre o momento da guerra do ponto de vista militar. A gente tem uma questão que vem dominando os noticiários acerca da guerra há algumas semanas. Eu não tenho trazido aqui porque faltam informações mais concretas, né? No sentido de alguma coisa que esteja encerrada, que esteja finalizada como informação. mas hoje eu acho que vale a pena trazer. Só pra gente saber o que está acontecendo no campo de batalha nesse momento. Nós temos ao longo das últimas semanas, ou dos últimos meses até, Daniel, os últimos dois, dois meses e pouco, uma pressão muito grande da Rússia pra tentar tomar a cidade de Bakhmut. Bakhmut, B-A-K-H-M-U-T. A cidade de Bakhmut. Não é uma cidade enorme, era uma cidade que antes da guerra tinha 70 mil habitantes. Só pra deixar claro, nesse momento a cidade tem cerca de 4 mil habitantes. Pô, Daniel, é uma cidade de 70 mil habitantes, perdão. Passar pra 4 mil habitantes é porque realmente a situação é muito dramática. E essa cidade em si, Daniel, ela não tem uma grande importância estratégica, não é um grande hub, não é nada disso. Mas o fato é que dominando a cidade de Bakhmut, você consegue um acesso preferencial, um acesso privilegiado a duas cidades, essas sim, mais importantes, na região ali de Donetsk, que são Lizichansk e Kramatorsk. Duas cidades sobre as quais, a gente já falou de momentos, essas sim são duas cidades bastante importantes pra você garantir o domínio da região de Donetsk. O fato é que, ao longo das últimas semanas, o Putin estabeleceu a tomada da cidade de Bakhmut como objetivo primordial. Preciso tomar Bakhmut, não apenas pra conseguir uma vitória militar, pra conseguir mostrar pra população que a Rússia está viva na guerra, pra mostrar pros russos que todo aquele sistema de alistamento, ele tá dando resultado e tudo, como também pra se aproximar da tentativa de, exatamente, chegar nas cidades de Lizichansk e Kramatorsk. O fato é que, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão lançando os seus dados nessa cidade de Bakhmut de maneira extremamente agressiva. É uma batalha que, não temos dados ainda, Daniel, certamente esses números vão aparecer mais pra frente, é uma batalha que tem deixado um rastro de destruição e de morte inacreditável. A Rússia tá jogando militares na cidade de Bakhmut pra tentar tomar a cidade. A Ucrânia tá tentando defender essa cidade com tudo que ela pode. Aliás, o Zelensky vem falando bastante sobre isso, que é, olha, se a cidade de Bakhmut cair, ou agora, eu acho que nesse momento, Daniel, é até quando a cidade de Bakhmut cair, acho que já não tem mais muito jeito, o fato é que a Ucrânia vai passar por maiores dificuldades, isso o Zelensky usa exatamente pra pedir mais ajuda. Precisamos de mais apoio, precisamos de mais auxílio, mais armas, enfim, mais tudo que o Ocidente, os países aliados da Ucrânia puderem mandar. E hoje, quem veio a público foi o senhor Yevgeny Prigozhin. A gente já falou sobre ele outras vezes, ele é o fundador e o líder do Grupo Wagner, um grupo de mercenários que atua, a princípio, de maneira independente, mas sempre de maneira coordenada com o governo russo. Então, esse negócio de que é independente, eu acho que não convence absolutamente ninguém. E o senhor Yevgeny Prigozhin anunciou hoje que o Grupo Wagner já domina, já controla a parte oriental da cidade. Então, cerca de metade da cidade, a parte leste da cidade, já estaria sob domínio do Grupo Wagner. Muita gente questiona, ele já anunciou essa tomada outras vezes, nenhuma das vezes até agora se concretizou, mas os próprios comandantes militares da OTAN estão dizendo que, olha, questão de tempo. Vai acontecer. A Rússia vai conseguir tomar, sobretudo porque, apesar das duríssimas baixas que o exército russo vem vivenciando na tentativa de tomar Bakhmut, a Rússia vem tendo a possibilidade, por conta daquele recrutamento que o Putin fez no ano passado, de mandar ainda mais soldados. Então, assim, os soldados morrem, ele vai mandando mais, vai mandando mais, vai mandando mais. Não tem defesa que aguente por muito tempo. Então, ao longo das próximas semanas, é provável que a gente, dos próximos dias, talvez, é provável que a gente tenha a confirmação da tomada de Bakhmut por parte da Rússia. Agora, tudo isso no momento em que a inteligência americana soltou um relatório dizendo que não acredita que a Rússia tenha força para conseguir grandes ampliações no ano de 2023. Sei lá, Daniel, eu achei ousada a afirmativa, dado que a gente está no dia 8 de março. Tem muito ano pela frente, então, os Estados Unidos afirmam que a Rússia não conseguirá avanços significativos em território ucraniano ao longo do ano de 2023. A gente vai estar aqui para acompanhar, para saber como é que a Rússia vai suportar e qual vai ser o resultado que a guerra vai nos trazer ao longo dos próximos meses. Tanguy, mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre o acordo